Eu acho legal a sua colocação de que não é algo novo, né? Quer dizer, a inteligência artificial desde o começo do século XX já tinha iniciativas disso. Os primeiros modelos que nasceram, nasceram logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. A gente já tinha estudos sobre como a gente consegue simular o comportamento humano. Pra quem já viu o filme O Jogo da Imitação, a gente tem lá o... Alan Turing foi o primeiro a desenvolver um mecanismo pra identificar se a gente tá falando com um computador ou com uma pessoa. Então, desde aquela época, ele já tava prevendo que a gente teria coisas que simulam o comportamento humano. Que simulam o conhecimento, que simulam a nossa capacidade de aprendizado. E ao longo do século XX, a gente evoluiu muito nisso. A gente testou novos modelos, a gente conseguiu simular como é o funcionamento do nosso cérebro do ponto de vista elétrico. Do ponto de vista de transmissão de informação. E a gente conseguiu aprender como algumas outras variáveis do ambiente se comportam. Com modelos estatísticos, com algoritmos. Tudo isso somado, levou a gente a desenvolver as redes neurais depois na década de 70, década de 80. E depois o Deep Mind, no finalzinho da década de 80 ali. Que é quando você usa um conjunto de redes neurais pra tentar simular o jeito que o nosso cérebro funciona. Caramba, né? Se isso é tão antigo assim, por que que agora é tão impactante? Por que que agora que a gente tá falando tanto disso? Segura que daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta pra você. Eu vou fazer essa pergunta. E a gente tá falando tanto disso? E aí